Fala galera, eu vou difusar aqui mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, mais um vídeo de SBS Perguntas feitas por vocês meus caros amigos, respondidas, porque não tem gabarito nenhum As perguntas são deixadas lá na comunidade do canal ou pelo meu Instagram, mandando um direct Então você pode clicar no link que está aqui no primeiro vídeo, porque tem uma nova rodada de perguntas abertas Onde você pode deixar sua dúvida sobre qualquer anime, personagem, enfim, o que você quiser É só clicar aí ou ir direto lá na comunidade do canal, entra no canal, clica na minha comunidade Vai estar lá a pergunta, deixa a sua também, pra ver se eu consigo responder essas perguntas cabulosas Tivemos quase 700 perguntas aí pra esse vídeo Eu sempre inicio o vídeo com a pergunta que tem mais like Quem teve mais like aqui foi o Takashi Kudrichov, que nome japonês, mas beleza Ele perguntou aqui qual seria a recompensa do bando após o país do ano E a resposta é que eu não sei, eu posso chutar, mas eu não posso dar certeza pra vocês Tem que ser de dúvidas e não coisas que ainda não aconteceram, mas beleza, vamos lá Eu chuto que o Luffy deve chegar próximo do Barba Negra, ok? Uns 2 bilhões, eu acho que ele chega ali nessa casa dos 2 bi Zorão, eu não acho que entra no 1 bi ainda, eu acho que ele vai ficar na casa dos 600 a 800 E eu acredito que aí a galera vai aumentar também em torno aí de 100 a 200, todo o bando do Luffy, tá? Mas eu acho que o Luffy passa dos 2 bi, o Zoro eu acho que ainda não entra em 1 bi não Eu acho que é muita coisa pra aumentar assim de uma vez pro Zorão, a galera quer saber se o Zoro já chega em 1 bilhão Mas a recompensa dele atualmente está mais baixa que a do Sanji E a da outra galera deve aumentar na faixa aí de 100, com exceção do Chopper Do Chopper que vai aumentar, sei lá, 1, 1 belly O JV mandou aqui uma bem difícil, essa pergunta é complicada, mas que muita gente tem essa dúvida A Sugar poderia transformar um Yonko, quem sabe o Kaido em um brinquedo com o seu poder? Então galera, é possível, ok? É possível ela transformar sim eles em brinquedo Eu vou explicar pra vocês uma visão que eu tenho, porque isso ainda não é explicado na obra e nunca vai ser Vou colocar algumas visões que eu tenho aqui sobre esse poder da Sugar É um poder overpower, absurdo, forte, como diversos outros dentro da série Ela conseguiria transformar Kaido? Não existe nada que diga o contrário, que ela não conseguiria Ela conseguiria? Sim, porém, ela conseguiria chegar perto de Kaido? Não Não conseguiria, ela seria morta antes de tocar ele, porque a Kumonomi não aumenta sua agilidade, sua força, nada Ela te dá uma habilidade especial Mas vamos colocar aí que ela transformou Kaido em um brinquedo O Kaido ainda seria capaz de provavelmente matar ela só com o seu haki esmagador, a sua aura serista Acho que seria um brinquedo super forte Porém, tem a linha que eu gosto bastante, eu sou um defensor desta linha Não é confirmado de todo no mangá Temos apenas algumas deixas que aconteceu, por exemplo, em Punk Hazard com o Lau vs o Vergo O Lau vs o Smoker e tudo mais Eu sou um defensor desta linha que com o haki é capaz de bloquear esses tipos de ataques Como, por exemplo, sei lá, da Perona, por exemplo Eu não conseguiria deixar Big Mom triste? Não vou colocar o Kaido porque ele já é depressivo Então eu sou um defensor que talvez com o haki você consiga evitar certos golpes Como, por exemplo, os cortes do Lau dentro do Room Não é confirmado, mas é meu ponto de vista Então sim, pela lógica, não tem nada Falando ao contrário, sim, ela consegue transformar um ser super poderoso em um brinquedo Ela conseguiria tocar nele? Acho que não Se transformasse, ainda sim, seria um brinquedo super poderoso Gabriel Oliveira mandou uma aqui bem interessante, né? Vimos uma mudança de personalidade no Barba Negra no passado Possivelmente lá em Mokital, na ilha de Jaya E o que será que tirou ele de alguém tão sério para alguém tão eloquente como foi naquela cena? A teoria que nós temos é de duas personalidades Na minha visão hoje, atual, nos pontos atuais do mangá Eu consigo ver Barba Negra diretamente ligado com alguma coisa com Rocks de Zebek Não sei se ele reencarnou, não sei se ele está dentro do corpo Se ele foi sugado pela Yami Yami no Mi Não sei dizer, galera Pode ser que tudo que foi sugado pelo usuário antigo ainda se encontra lá dentro do buraco negro Imaginem quantas coisas não tem preso lá ainda Quem sabe a essência do Rocks de Zebek está lá dentro Então é uma coisa que eu acredito Até porque tivemos o SBS do volume 95 Em que o Oda ligou o Barba Negra a uma flor E essa flor é uma flor da ressurreição É a flor da vida pós-morte Então tem várias coisas indicando que o Barba Negra talvez tenha duas personalidades Ou alguém divida essa personalidade com ele O que vocês acham? E deixa nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês Por que o Barba Negra tem essa discrepância de personalidade? Pergunta do Rodrigo Farias, teve bastante like Galera gostou bastante dessa pergunta Ele perguntou aqui o seguinte Como sabemos, o Roger pode escutar a voz de todas as coisas Será que ele poderia escutar o seu chapéu de palha? Sabemos que tem coisas inanimadas que possuem almas dentro de um epício Como por exemplo os navios, quem não se emocionou ali com o Go and Mary Ou mesmo os poneglyphs, dá pra escutar os poneglyphs Então ele poderia escutar o seu chapéu de palha? O que eu posso lhe dizer? Eu acredito que a voz de todas as coisas está ligada diretamente a isso Algum espírito, alguma alma Eu não sei se o chapéu de palha tem a essência de alguém dentro dele Senão ele poderia escutar por exemplo uma xícara Não sei, quem sabe as espadas do Zoro Possam ser algo que pode sim se comunicar Porque já temos ali uma deixa de que herda a alma do antigo herdeiro dentro da espada Então o chapéu de palha ainda é um mistério completo Onde o Roger conseguiu esse chapéu, qual a história desse chapéu Mas eu não descarto, não descarto, eu não descarto no futuro possível Eu acho que hoje dentro da trama não São 20 anos, 900 capítulos e até agora o Luffy não escutou nada vindo do seu chapéu Mas eu acho que no futuro próximo talvez tenhamos uma conexão meio que interessante quanto a isso Leonardo Parra mandou uma pergunta bem legal aqui Se seria possível termos uma repetição de Garp, Roger versus o Zebeck Mas dessa vez com o Luffy e o Kobe lutando contra o Barba Negra Olha, eu sou sincero pra você, eu acho bem poético você se repetir Seria muito maneiro, eu gostaria bastante E eu consigo ver sim isto acontecendo Porém eu acho que o Kobe ainda tem que comer muito, muito, muito arroz, feijão e farinha Pra ficar mais forte, tá? Eu acho que ele ainda não tem uma capacidade Nem mesmo de rivalizar ali com o Luffy Sabemos que o Garp e o Roger eram fora de curva Os dois eram meio que equivalentes, poderosos Nunca tinham um vencedor nos seus confrontos Eu ainda acho que o Kobe não chega perto do nível do Luffy Tá? Mas sim, ele pode vir ajudar o Luffy na luta contra o Barba Negra Eu acredito que seria um amadurecimento bem legal pro Kobe Fortaleceria muito essa amizade e continuaria o propósito herdado do marinheiro caçando o Rei dos Piratas Vamos pegar um aqui no Instagram O Pedro mandou um aqui bem interessante relativo ao último capítulo 967 Quando vimos que Odém disse que o ano já foi conectada ao mundo Sabemos que os Minks e o clã Kozuki tem uma ligação com a Lua E aí vem a viagem Isto poderia ser uma boa oportunidade do Enel voltar da Lua e chegar em um ano De surpresa com uma arma ancestral O que acha que ele faria em um ano? Seria uma ótima oportunidade pro Enel voltar Eu gosto muito de pensar que talvez Uranus seja a própria Lua Quem sabe? É uma variação Mas eu também gosto de pensar que Uranus seria uma Akuma no Mi Temos um navio, temos um humanoide que seria a Shira Rocha com poder E temos uma outra variação pra Uranus O que poderia ser? Talvez uma Akuma no Mi que é a que o Dragon possui Ou quem sabe a própria Lua Quem sabe a Lua seja Uranus Afinal Uranus está relacionado ao céu Imagine um poder, um laser saindo lá da Lua O Enel descobriu todo aquele maquinário Ele ligou a cidade com sua energia Ele pode chegar em um ano? Pode chegar em um ano Mas eu acho que o Enel chegando em um ano Talvez ele acaba formando uma aliança com o Luffy Eu não acho que ele vai ser um inimigo nesse ponto Não tem espaço pro Enel voltar como inimigo Pro Enel ter qualquer conexão com alguma arma poderosa ou ancestral Tem que vir direto aí da Lua Então quem sabe o Uranus seja a própria Lua O que vocês acham? Deixa nos comentários Eu quero ouvir a opinião de vocês Sobre a última arma que não temos qualquer referência Ainda apenas que está conectada diretamente aos céus Johnny Soares mandou uma aqui The Hunter e Hunter Que maneira hein E perguntou aqui por que o Hisoka não utilizou a textura surpresa Pra explodir a mão do Kuroro Como ele fez ali após voltar de sua morte Porque é uma habilidade até rápida de se usar Bom, o Hisoka ele é meio que lunático Ele quer que a pessoa utilize todo o seu poder Tudo Aí sim ele cria maneiras de contornar isso e superar Ele sente meio que um tesão Vamos colocar assim por conta disso Só que ele não esperava que o Kuroro fosse tão poderoso Então ele acabou sendo surpreendido pelo poder esmagador do Kuroro Tenho certeza que numa próxima luta Ele não vai deixar isso se repetir Tá bom? Mas basicamente isso Porque o Hisoka é maluco mesmo Ele quer ver todo o poder do cara E depois ele quer tentar fazer alguma coisa Rafael Costa Alves mandou uma aqui de Berserk Perguntando qual a relação que eu vejo E se existe alguma entre o Skull Knight e o Guts Eu não acho que tenha qualquer relação entre os dois Parentesco, familiar, nem nada Inclusive tem alguns que ligam até mesmo o Guts ao Sod Por causa do cabelo e tudo mais Eu não acho que eles tenham qualquer ligação sanguínea Mas eu acho que eles tem uma ligação por conta do destino e da causalidade As coisas meio que se repetem Você vê que aquela fala que o Skull Knight tá deixando o Guts fazer a mesma coisa que ele fez Ao utilizar a Berserk Arma Então eu acho que a ligação deles é mais isso Uma repetição de sua história do destino e da causalidade Gleidson BDF mandou uma aqui curiosa, difícil e que exige muita liberdade poética do Oda E pra mim poder responder essa pergunta para você Mas dormir desativa os poderes das Akuma no Mi? Se não existe a possibilidade por exemplo do Hawkins comer outra Akuma no Mi E direcionar o dano causado quando for dormir a seus bonecos de palha Vamos lá galera Dormir não desativa os poderes de Akuma no Mi Moria, se ele fosse dormir Desativaria todos os seus zumbis Eles perderiam todas as sombras Ou qualquer outra, até mesmo a Sugar Como eu posso explicar isso pra vocês? Por isso que eu falei de licença poética São coisas que não são explicadas e o Oda não vai Ele se utiliza desse artifício De ser uma ficção Pra criar as coisas ao seu modo Como eu enxergo uma resposta Talvez um pouco mais lógica Pra isso Dormir não desativa os poderes Mas por que ficar inconsciente Por conta de uma pancada desativa? O que eu posso dizer pra vocês é o seguinte Se você ficar inconsciente Levar uma paulada na cabeça Vamos colocar assim Você não sonha Tem uma parte do teu cérebro que desliga Quando você está dormindo É outra parte do cérebro que está controlando isso Posso colocar dessa forma pra vocês Ok? Inconsciente você não tem nem a capacidade de sonhar Enquanto você dorme você tem Então quando você fica inconsciente Uma parte específica do teu cérebro Acaba desligando Eu não sou especialista nisso Tá bom? Mas eu acho que seria uma explicação Até um tanto quanto lógica De por que dormir não desativa E por que ficar inconsciente desativa Isto que obviamente nem todas as habilidades São desativadas quando se está inconsciente Por exemplo, o Sugar Os brinquedos voltam ao normal Quando ela desmaia Mas a sua aparência de menina Não some Tá? Então as habilidades que somem Quando se está inconsciente São aquelas que requerem O mínimo de consciência Pra se manter ativas Como por exemplo O tact do Lau Dentro do Room Tá? Aquele que ele evita as coisas Se ele ficar inconsciente Aquilo vai acabar caindo Desmoronando Se ele ficar inconsciente O Room vai acabar desmanchando Mas Cirurgias feitas por ele Não perdem o seu efeito Após ele ficar inconsciente Basicamente isso Eu acho que é isso O André STH perguntou Que se tivesse a oportunidade De ler One Piece em um dia Eu faria ou eu Esperaria? Cara Eu faria com toda certeza Toda certeza One Piece É maravilhoso Por conta de teorias Eu fico muito feliz De receber teorias das pessoas Por mais que sejam loucas Teoria de chapéu de alumínio Aquela teoria insana Que não tem qualquer lógica É bonito de se ver isso É legal Eu gosto de receber teorias de vocês Porque One Piece É isso One Piece Você não necessariamente precise Do final Pra contemplar a obra Porque ela é magnífica Ela Ela estiga você Faz você gostar de personagens Que pouco aparecem Então sim Eu leria Em um dia Mesmo sem ter o seu fim Ainda pronto Matheus Pereira perguntou aqui Sobre os Numbers De Cardo Podiam ser Sei lá Da raça De Kaido Qual a raça De Kaido Eu acho que os Numbers Podem estar diretamente ligados Ao Ours Diretamente ligados Ao Ours Quem sabe A raça do Ours Porque temos Onigashima Aquele crânio enorme Onde o Kaido reside Não parece Uma caverna Feita de pedras E sim Um crânio De um monstro gigantesco Então Talvez os Numbers Estejam diretamente ligados A essa raça Dos gigantes demônios Então pelas silhuetas Que parecem mais monstros Do que humanoides Como por exemplo O Kaido Já que a silhueta do Kaido Quando surgiu a primeira vez É absurdo Mas tudo bem Eu acho que Os Numbers Estão diretamente relacionados A Ours Talvez o Kaido Também esteja Seja um híbrido Né Dessa raça Mas Acredito nessa linha Mais ou menos Luco Mullos Mandou uma aqui No Instagram De Rick E Morty Cara eu adoro Esse desenho Já deve ter assistido Uma sei lá Cinco vezes Final de semana Eu não assisti de novo Todas as quatro temporadas Eu adoro Eu sou viciado Eu sou fã Não faço vídeos Tenho uma grande vontade Talvez de fazer uns vídeos Das teorias Porque é incrível O tanto de teoria Que pode surgir Desse desenho Mas ele perguntou Aqui pra mim Se eu tenho alguma ideia Eu teria de quem seria O Evil Morty Que já apareceu Em duas temporadas E atualmente Se tornou O presidente Da Cidadela Cara esse personagem É bem misterioso Depois de assistir Diversas vezes Eu não sou um especialista Não me aprofundo muito Na trama Nessa parte de teorias Mas depois de assistir Algumas vezes Novamente eu começo A desconfiar Que talvez ele seja O Morty Original Do Rick Do C137 Eu começo A desconfiar disso Que ele é o verdadeiro Personagem O verdadeiro Original Da mesma dimensão Do Rick Atual Então não consigo Expandir muito A teoria Talvez eu tivesse Que fazer um vídeo Ou pesquisar um pouco mais Mas eu estou com essa ideia Na cabeça Anote aí Porque eu acho Que vai dar uma bagunçada Pra você Talvez ele seja O original Do Rick E o que está lá Atual Foi somente um substituto Como o Rick Já fez em diversas outras vezes Trocando família Dimensões Planetas É insano esse desenho Galera Assiste que vocês vão se divertir É absurdo Os caras são muito corajosos De fazer esse desenho Interessante demais Ó O E.Fabllo Mandou uma pergunta aqui Que eu vou dar um spoiler De um vídeo Que deve sair amanhã Tá Se não tiver capítulo Do One Piece Acho que não vai ter Porque não sei Nada de spoiler Mas ele fez uma pergunta aqui Ele estava vendo o vídeo Que eu fiz mostrando Toda a geografia do mundo Do One Piece Naquele mapa intuitivo E ele está perguntando Se talvez One Piece Não esteja ali No Calm Belt Já que muitos piratas Devem ter dado Voltas na Grand Line Né E não achou nada Talvez esteja ali Nas faixas do Calm Belt Vou responder a sua pergunta Primeiro Depois dou spoilerzinho Desse vídeo Que vai ser bem interessante Mas Aliás Quem não viu esse vídeo Da geografia do mundo Do One Piece Deu uma olhada Para dar uma entendida Como funciona As entradas Na Grand Line E tudo mais Mas Volta na Grand Line Não Ninguém deu a volta Na Grand Line Não tem muitos piratas Que deram a volta Na Grand Line O Roger disse Que quando ele chegou Na última ilha Em Road Star Ele foi o primeiro A fazer isso E ele foi o primeiro A chegar Na última ilha Da Grand Line Você está se confundindo Com as entradas Dos mares Como o North Blue Em direção A montanha reversa Quando você entra Na montanha reversa Você não passa Pela Grand Line Você entra Na montanha reversa E cai lá no início Lá no Crocs Tá bom? Então Definitivamente Muitos piratas Não deram a volta Pode estar no Calm Belt? Pode estar no Calm Belt Qual que é Agora a deixa Que eu quero deixar Dos vídeos Para vocês Um pequeno spoiler Um pequenininho spoiler Mas Durante 20 anos A gente acreditou Que Rafteru Ou Raftel Era a última ilha E quando tivemos A romanização oficial Descobrimos Que na verdade Era Left Tail Assim como Tivemos no início Dos anos 2000 Legendas De Rufy Quem não se lembra disso Os mais antigos Se lembra Até mesmo O mangá da Conrad Saiu com Rufy Com R Por causa da fonética Não tínhamos A romanização Escreviam da forma Que eu via Depois ficamos sabendo Que era Luffy Então Rufy Luffy Raftel Left Tail Road Pony Glyphes Pode ser Outra coisa E eu tenho certeza Que eu descobri Como ler os Road Pony Glyphes Para o que eles apontam E o que os chapéus de palha Vão seguir Exatamente Confere esse vídeo amanhã Porque vai dar uma bagunçada Na minha de vocês De Batman Solitário Perguntou se eu gosto De Dragon Ball Cara eu sou apaixonado Por Dragon Ball Vivi a era de Dragon Ball Eu comprei Dragon Ball Nos anos 2000 Primeiro mangá Lançado mesmo No estilo De mangá mesmo Bonito Sem parecer aquelas HQs americanas Como saiu lá em 89 Nos anos 90 Dragon Ball foi Oficialmente O primeiro mangá Mesmo aqui no Brasil Eu comprei Eu tenho minha coleção Até hoje Assisti no SBT Vivi toda aquela era Dos anos 2000 De Band Kids Cara fenomenal Dragon Ball Z Nossa nunca senti Tanto ânsia Na minha vida Era incrível O Dragon Ball Que passou no SBT Que nunca tinha fim Acho que SBT Nunca passou o fim Na verdade Mas eu amo Gosto até mesmo Do Dragon Ball GT Que é um filler Gosto de Dragon Ball Super Cara eu Não sou fã Não acho de todo ruim Eu acho que é muito É mais Tem muito fanservice Não tem mão do Toriyama Quando colocam Que o Toriyama Está produzindo Também é bobagem Isso daí Coloca um nome Do Toriyama Só pra dizer Que tem mão dele Mas não tem Tá bom galera Assim como acontece Com cavaleiros Com diversas obras Feitas por outros autores Dragon Ball Super Eu colocaria Até que eu prefiro Dragon Ball GT Do que o Dragon Ball Super Acho que ia aumentar As escalas demais Ficou uma coisa Muito Deus Ex Máquina Não vou falar Que é ruim Talvez quem sabe Um dia eu faça Até reviews De Dragon Ball Super Mas Dragon Ball Dragon Ball Z Topzera Sou fã Apaixonado pela obra Um grande respeito Por tudo O que ela fez Inclusive Toriyama inspirou Diversos outros autores Que eu vim A gostar No decorrer das décadas Então é uma obra Extremamente importante Para a indústria E para todos os fãs Obrigatória Obviamente Para qualquer um Que goste de animes E mangás Fabinho me perguntou Se a sua faixa preta De Jiu Jitsu Já participei De algum campeonato Cara já lutei Muito no campeonato Já fui até para o Rio Participar dos campeonatos Casca grossa Mas já participei De muito Hoje em dia Não hoje em dia Eu estou mais light Tenho muita lesão Tenho protusão Na lombar Tenho joelho operado Hoje eu estou mais Mais light A idade chega Para todo mundo E o pior de tudo É quando você Se machuca E não pode treinar Então hoje Eu estou mais água De salsicha Se pudermos colocar assim Minha fase De porradaria Mesmo Já deu aquela passada William Eduardo Perguntou aqui Será que o Luffy Estica Estica fimose Cara Pior que o Oda Respondeu Em um SBS Perguntaram Se o Luffy Conseguia esticar A giromba Vamos colocar assim E o Oda Respondeu que sim É possível ele esticar Isso sim Cara impossível Inclusive eu abri Uma rodada aqui Não sei se vocês Estão sabendo Para a gente mandar Uma pergunta Lá para o Japão Vou fazer algumas cartas E vou mandar Para o Japão Com perguntas Feitas por vocês Está aqui na comunidade Do canal também Se o Oda Respondeu isso Ele tem que responder Uma pergunta nossa Fala a verdade Galera Fala a verdade Galera É isso Eu acho que Tem que responder Fala sério Galera É isso Vídeo Imenso Grande Pergunta demais 700 perguntas Muita pergunta Para responder Eu queria responder todas Tentarei fazer umas lives Agora que começou o ano Para a gente conversar Bater um papo Sanar um pouco Dessas dúvidas De vocês Muito obrigado Por me mandarem Essas perguntas Eu adoro Olher elas Queria responder todas Em vídeos Mas respondo todas Mentalmente aqui Guardo elas futuramente Para quem sabe Sanar um pouco Essas dúvidas De vocês em vídeos Tá bom Então obrigado mesmo Por todo o carinho Que vocês tem Por acompanharem Por interagirem Esse engajamento é fantástico Até os próximos vídeos Valeu por assistirem Fiquem ligados Fui